Talvez eu escrevi alguma coisa errada, deixa eu só confirmar aqui, ó, calma, falei errado, é, falei errado, vamos lá. Ixi, tá falando meu irmão, tá. Caraca, deu branco o que eu ia colocar o nome. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode implementar Microphone Changes com React e Single SBA. Então, a ideia é que a gente crie vários tipos de Microphone Change, então Microphone Change simples, Microphone Change que se comunica um com o outro, que compartilha o estado um com o outro, Microphone Change que compartilha dependências globais, Microphone Change que possui um sistema de Lazy Load internamente, Microphone Change que tem rotas internas, então a gente vai dar uma olhada como que a gente pode criar esses vários tipos de Microphone Change com a biblioteca React e utilizando também a biblioteca Single SBA. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Eu não vou ficar entrando em detalhes muito sobre o que é Microphone Change, como nasceu, por que nasceu, quando utilizar, por que utilizar, porque tem um vídeo aqui no canal recente que é justamente sobre esse assunto, então eu vou deixar aqui um link em cima aí pra você, então para o vídeo, dá uma pausa aqui, clica no link que tá aí em cima pra você, assiste lá o vídeo teórico, que explica tudo o contexto histórico, o porquê, a evolução das coisas, e aí depois você volta aqui pra esse vídeo já com uma base teórica um pouco mais madura, vamos dizer assim. Então aqui eu vou começar a abrir no site da Single SBA, então vamos ver aqui no navegador, deixa eu pegar que ele tá aqui, e vamos abrir aqui, Single SBA. E qual que é a ideia da Single SBA, qual que é o perfil dela? A Single SBA, ela vai fazer o que a gente chama de orquestrar, então a Single SBA, ela vai orquestrar os nossos Microphone Change, ou seja, ela vai ser responsável por carregar tal Microphone Change, tal hora, ela vai ser responsável por descarregar tal Microphone Change, tal hora. Então é ela que vai fazer todo o sistema de compartilhar dependência, de compartilhar, carregar um Microphone Change dentro do outro, carregar o Microphone Change por rota, carregar o mesmo Microphone Change em várias rotas, então ela vai fazer toda essa orquestração pra gente de Microphone Change. E algumas coisas que a gente pode dar uma olhada aqui na Single SBA, antes de começar, é aqui na parte de Microphone Change Overview, então aqui embaixo a gente tem aqui, ó, tipos de Microphone Change. Então a Single SBA, ela trabalha com vários tipos de Microphone Change. O primeiro tipo é o que eles chamam aqui de Applications. Então as Applications, eles vão renderizar componente para uma rota específica, então pra cada rota ela vai renderizar X componente, então isso vai ser uma aplicação que ela chama. Então Microphone Change por rotas é uma aplicação. E ela também tem o conceito de Parcels, né? Então aqui, o que são os Parcels? São Microphone Changes que vão ser renderizados de outros Microphone Changes. Então a gente tem lá um Microphone Change que ele vai carregar a página inteira, baseada na rota que a gente acessou, e a gente também tem um outro Microphone Change dentro desse Microphone Change. E esse Microphone Change que carrega dentro de outro Microphone Change, não dado uma rota, mas sim dado uma aplicação, a Single SBA chama ele de Parcel. E a gente também tem um tipo de Utility Modules, que basicamente são funções que são compartilhadas entre vários Microphone Changes. Então função de autenticação, função de comunicação entre Microphone Changes, função lógica, alguma lógica de negócio, então alguma coisa que vários Microphone Changes utilizam, a Single SBA chama isso de Utility Modules. E uma outra informação que a gente pode dar uma olhada, é que no setup recomendado, Overview, a gente pode entender alguma coisa. Então a recomendação que a Single SBA faz para a gente, dado as N possibilidades que a gente pode trabalhar com Microphone Change, como a gente pode juntar várias Microphone Changes, como que a gente pode orquestrar os Microphone Changes, a que a Single SBA recomenda é a que eles chamam de InBrowser ES Modules, mais Import Maps. E basicamente isso quer dizer que todos os nossos downloads, as nossas dependências, as resoluções de arquivos, ela vai ser feita no navegador, através de módulos. Então dada uma rota, a gente vai baixar um arquivo real script responsável por renderizar aquela aplicação. E a gente pode baixar também bibliotecas compartilhadas, a gente pode baixar as nossas bibliotecas que são funções utilitárias. Então tudo isso é resolvido no navegador. Então o navegador e a Single SBA, eles decidem quando baixar, como baixar, e depois que baixou, quando e como executar os componentes, montar os componentes nas páginas, montar os componentes nas páginas em si. Então é isso mais ou menos que a gente pode dar uma olhada. A documentação da Single SBA é muito grande, tem bastante coisa, bastante coisa legal. Então sugiro você dar uma olhada, dar uma passada aqui, ler cada tópico, cada conceito, o porquê de cada coisa. E então vamos começar a aplicar os nossos micro-frontends. A primeira parte, eu vou vir aqui, vou abrir o terminal na minha máquina. Vou navegar até a hora de trabalho. E aqui eu vou começar a criar, antes de dar um zoom aqui, deixar de full screen. E aqui o primeiro passo, eu vou começar a criar uma nova pasta. Então, micadir, vídeo, implementando, micro-frontend, react, Single SBA. Ficou gigante a nova pasta, mas não tem problema. Vou entrar nessa pasta. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso orquestrador. Então a gente vai ter lá a nossa base, o nosso orquestrador. E dentro dessa orquestrador a gente vai começar a registrar e carregar os nossos micro-frontends. Para fazer isso, a Single SBA vai ter um CLI, um CLI, muito bom. Então eu vou colocar aqui, npx create single SBA. Vou dar um enter. Vamos esperar ele resolver algumas dependências, alguns módulos. E já deve aparecer um comando para a gente, para a gente selecionar uma lista de opção. Então, qual o projeto que a gente quer criar, o que esse projeto vai ser, o que ele vai utilizar. Então vamos aguardar que, após essa resolução, já deve aparecer para a gente a lista de opções do CLI. E aqui apareceu a primeira pergunta. A Tena falou qual é o diretório para um novo projeto. A gente vai colocar aqui, então, single SBA. E aqui ele vai perguntar o que a gente quer criar. No caso, o orquestrador em si, a Single SBA chama ele de root config. Então esse root config é o projeto base, é o orquestrador que vai carregar e importar as nossas aplicações, os nossos parsers e coisas do tipo. Então eu vou dar um enter aqui. Vou utilizar npm. Não quero utilizar o TypeScript. Não quero utilizar o layout engine. O nome da organização, vou colocar MC, de Matheus Castiglione. E agora a gente tem que aguardar todo o download e setup inicial do projeto base ser finalizado. Terminou aqui o nosso setup inicial. Então a gente pode entrar na pasta do projeto, é cd-single SBA. E aqui a gente pode fazer o nosso comando npm start. Isso vai servir um servidor de desenvolvimento local do IPAC. Então vamos vir para cá, vamos acessar aqui, localhost 9.000. Vamos aguardar ele carregar. E aqui a gente já tem um micro front-end. Por quê? Porque nas configurações da Single SBA por padrão, essa página que ela vai carregar, ela já é uma aplicação micro front-end. Ela já é uma aplicação externa, que foi biobudada de memória externa, que está sendo disponibilizado da maneira externa da nossa aplicação. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Deixa eu parar aqui o servidor, vou abrir no VS Code. Então cadê o VS Code? Ele vai para cá, deixa eu pegar ele aqui. Então está aqui, ó. E como de costume eu vou deixar o VS Code padrão. Aqui o navegador na direita e o VS Code na esquerda. Beleza, então essa barrinha aqui eu vou deixar porque ela vai ser importante para a gente. E basicamente vamos limpar algumas coisas, né? Então o link a gente não precisa, o PRIR não precisa, vamos apagar essas caizinhas aqui, que para a gente não é interessante no momento. E qual que é a questão? Aqui na pasta search a gente tem dois arquivos que são fundamentais. O primeiro é o index.ejs e o segundo é o mcconfig.js. Então isso aqui a gente pode tirar, depois a gente vai utilizar isso aqui. E aqui no index.js tem bastante coisa, a gente vai tentar dar uma olhadinha com calma nessas coisas, tá? Então deixa eu só tirar esses comentários para ficar mais fácil a visualização. Então tira tudo isso aqui, não precisa, por enquanto. Tira tudo isso aqui, tira esse comentário, vamos para cá, tira aqui e beleza, vamos salvar. E o que está acontecendo aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui no VS Code. Beleza, acho que deve ter ficado melhor. Deixa eu jogar para cá. Então vamos lá. Esse arquivo é um arquivo HTML, é normal, mas o diferencial desse arquivo é que ele já está implementando o que a gente chama de import map. E o que é esse import map? É basicamente a gente mapear apelidos para importações de assets. Então, calma que daqui a pouco com o tempo vai ficar um pouco mais claro o que ele está fazendo. E basicamente o que a gente tem aqui? Um HTML normal, está definido lá o charset, a viewport, as configurações aqui do edge, o título da página. Então eu vou trocar isso aqui, ó. Aqui embaixo tem uma tag script que vai carregar um runtime para a gente, um arquivozinho, um runtime, para fazer algumas coisinhas no JavaScript. Aqui tem umas configurações também de segurança. E aqui já começam os nossos import map. Então a gente está utilizando a System.js como import map. E aqui embaixo começam já as definições dos nossos maps de importação. Então a gente está utilizando, importando o módulo single spa, baseado nesse arquivo aqui, nessa CDN. Então todo projeto nosso que tiver um import single spa, ele vai utilizar essa URL aqui para fazer o download da biblioteca. Então o que isso quer dizer? Imagine que no nosso projeto a gente foi lá, fez um import, chamou uma coisa, from single spa. O from single spa, ele vai utilizar essa biblioteca que foi abaixada aqui, ó. Porque esse apelido a gente vai utilizar para resolver essa dependência. Então, de novo, é um pouco complexo, mas calma que aos poucos, conforme a gente for fazendo, implementando, isso vai ficar um pouco mais claro. E depois ele tem aqui um preload que ele vai carregar a single spa para a gente. E aqui embaixo ele tem mais configurações. Então se for local, então se o ambiente é local, é em desenvolvimento, ele vai adicionar um novo apelido, que vai ser esse mc barra root config, que vai apontar para esse endereço, para esse arquivo. E aqui embaixo também a gente tem lá uma comparação se é local ou não. Então se é local, a gente vai abaixar os arquivos que não são minificados. Se não é local, a gente vai abaixar os arquivos minificados por questões de performance. E aqui no final a gente faz um import map da System.js. E veja que aqui a gente colocou arroba mc barra root barra config. E esse apelido, esse pacote que a gente está importando, é exatamente o mesmo nome que a gente definiu aqui. Então se aqui fosse, por exemplo, config2, aqui embaixo seria config2. E esse arquivo que a System.js vai baixar para a gente é exatamente esse arquivo aqui. Então basicamente a gente define apelidos para as nossas importações, para os nossos arquivos que a gente vai baixar. E aqui embaixo a gente está realizando uma tagzinha. Essa tagzinha é onde vai acontecer algumas coisas. Mas por enquanto isso aqui não é importante. Agora se a gente olhar esse arquivo, que é esse mcroot config, o que ele faz? Ele está utilizando a single SPA, que a gente também viu que ela foi baixada lá atrás. E ele está utilizando a função registra application e a função start. A registra application a gente utiliza para registrar as nossas aplicações. Ou seja, é ela que vai controlar quais são os micro front-ends da aplicação, quando eles têm que renderizar, o que eles têm que baixar. Então nesse caso, o nome da aplicação que a gente tem por padrão aqui, ela é chamada single SPA welcome. E ela vai baixar esse arquivo aqui. E esse arquivo, ele já é um micro front-end. Então ele foi construído diferente, foi buildado diferente, foi servido diferente. E aqui ele está falando, quando você vai renderizar essa aplicação. Quando a rota for a barra, então quando a rota for a raiz. E aqui embaixo ele faz o start. O start, ele vai começar a de fato montar e desmontar os micro front-ends da página. Porque a registra, ela vai registrar os nossos micro front-ends. E a função start, ela vai começar de fato a ouvir as mudanças na rota. Vai começar de fato a trabalhar com os nossos micro front-ends que a gente registrou anteriormente. Então é isso. Agora, como que a gente pode implementar o nosso primeiro micro front-end? Então aqui no terminal, vamos voltar para cá. Eu vou sempre deixar rodando esse orquestrador. Então eu vou dar um npm start aqui. E eu vou abrir uma outra aba. Então eu vou navegar lá no desktop, vídeo. E aqui na raiz dessa pasta, eu vou criar um micro front-end de novo. Então npx create single spa. Aqui a gente tem que guardar um npm, abaixar umas bibliotecas, umas dependências, para que ele consiga rodar o CLI da single spa para a gente. Show de bola. Então aqui a gente vai começar a adicionar um novo projeto. Eu vou colocar aqui, react, react single. Ele vai ser uma aplicação agora, a gente vai utilizar react, npm, não vamos utilizar TypeScript, o nome da organização, emc, e o nome do projeto, react single. E aqui, assim como a gente fez com o orquestrador, a single spa vai fazer o download padrão, vai acertar alguns arquivos, vai criar algumas coisinhas padrão de cada projeto para a gente. Agora terminou, e a gente pode ver que ela teve uma saída, tá? Então eu vou copiar essa URL aqui, que ela vai ser importante. Vamos entrar aqui na pasta do react single. E aqui dentro a gente vai rodar o projeto, npm start, só que a gente vai escolher uma porta para o servidor local da IPAC. Então a gente passa aqui o 8500. Vamos ver aqui, buildou tudo certinho, não tem problema. E aí agora, para a gente validar esse micro front-end, a gente cola aquela URL que a single spa disponibilizou para a gente. Então eu vou dar um enter. E aqui no playground da single spa, a gente pode ver que ela já montou para a gente um componente. Então deixa eu dar um zoom aqui, colocar aqui uns 200%. Então ela montou, então a rubemc react single está montando. E através desse playground a gente consegue mexer no nosso micro front-end, a gente começa a codar o nosso micro front-end, a gente pode trabalhar no nosso micro front-end. Então, por exemplo, se a gente vier aqui na pasta nossa, eu abri só a single spa. Então deixa eu fechar o VS Code. E aí eu vou vir aqui, no Finder, no Desktop, vou pegar a pasta do vídeo e vou jogar no VS Code inteira. Cadê o VS Code? Está aqui, joga para cá. E aí eu vou adicionar o VS Code lá no nosso full screen. Aqui. Beleza. Então fecha isso aqui, minimiza isso aqui. Então aqui, no rent single, a gente vai começar pagando alguns arquivos também. Então, link não precisa, print não precisa, teste não precisa. E dentro da pasta source, só para a gente ver funcionando, a gente pode vir aqui no nosso root.component e a gente pode colocar aqui, por exemplo, atualizei o MFE. Salvar. Então veja que ele já refletiu aqui na página. Então o playground, ele consegue ficar ouvindo mudanças na aplicação e a gente consegue fazer o desenvolvimento através desse playground. Mas o playground eu só vou utilizar aqui, às vezes, para a gente setar inicialmente a aplicação, porque agora a gente vai, de fato, pegar esse micro front-end e jogar lá para dentro do nosso orquestrador. Então, sem mexer nada, a gente vem aqui no nosso orquestrador, então na nossa pasta single SPA, vamos vir aqui no ejs e no root.config. No ejs, a gente precisa adicionar um novo map para ele. E a gente pode adicionar isso em vários lugares. Então a gente tem aqui um import map que é local, a gente tem um import map que é global, a gente tem mais arquivos JavaScript sendo importados. Então, dos dois nossos import maps, esse primeiro que é global, a gente vai ver mais para frente por que a gente vai utilizar ele e como, na verdade, daqui a pouco, e esse segundo a gente vai utilizar para registrar os nossos micro front-ends. A gente também vai entender mais para frente por que a gente vai utilizar esse segundo e não o de cima. E aqui no segundo, o que a gente quer fazer? Eu vou copiar a linha de para baixo e aqui a gente vai registrar o nosso novo projeto, que é o MC, que é a nossa org, o nome da nossa empresa, e o nome do projeto, então react single. E de onde ele vai baixar o arquivo? Ele vai baixar o arquivo do 8500, localhost 8500. E se a gente olhar aqui no terminal, aqui em cima, vamos ver, cadê, cadê, cadê? Então ele subiu o EPEC no localhost 8500 e o arquivo que ele enviou foi esse arquivo aqui, mc-react-single. Então eu vou copiar e eu vou colar ele aqui. Então eu vou salvar. Aparentemente não quebrou, aparentemente não deu erro nenhum. Então agora a gente já tem o nosso import map configurado para um novo projeto, agora a gente precisa registrar essa aplicação. Então vamos vir aqui e vamos também chamar essa função. Então para economizar tempo, eu vou copiar e colar. O nome da org é mc, o nome do projeto é react-single. E o que a gente quer importar? Aqui a gente vai utilizar o nosso apelido também. Então, arroba mc-react-single. Deixa eu jogar isso aqui para a linha de cima. Joga para cá. E quando que a gente quer ativar ele? Quando react-single. Então eu vou salvar. Aparentemente não quebrou, não deu erro nenhum. Se a gente for aqui agora no bar-react-single, eu vou dar um enter e parece que ele não registrou a nossa aplicação. O que aconteceu aqui porque ele não registrou? Então vamos abrir o nosso terminal, o nosso console. Vamos dar F5 e a gente pode ver que... Deixa eu dar um zoom aqui no console. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então a gente pode ver que deu um erro. E o que ele falou? Deu erro na hora de carregar a aplicação mc-react-single, que foi o mesmo nome que a gente colocou aqui. Então se a gente colocar, por exemplo, mc-bolinha, aqui vai ser mc-bolinha, tá? Então vamos desfazer. Então o nome da aplicação é apenas um apelido para a aplicação e cada nome deve ser único. E aí ele falou que ele deu o status, ele quebrou a aplicação na hora que ele tentou carregar o código fonte. E por que que deu esse erro? Porque a single SPA não conseguiu resolver a dependência do react. Isso é porque nas configurações padrão do webpack da single SPA, então se a gente olhar aqui, no nosso react single, webpack single, a gente tem algumas configurações padrões aqui do webpack da single SPA, então webpack merge é uma função da webpack, e aqui a gente tem a configuração padrão da single SPA para o react. E nessas configurações padrão, ela exclui o react e o react DOM do bundle final. Então quando a gente está baixando o nosso arquivo que a gente configurou aqui, que foi o ijs, que foi esse arquivo aqui, dentro desse arquivo aqui não tem o react e não tem o react DOM, mas esse arquivo ele está importando o react e o react DOM, então ela não está conseguindo resolver, porque a gente não tem nada e a gente não configurou lugar nenhum. Então para isso a gente vai vir aqui no site do react, então react.js, vamos vir aqui em get started, download aqui, cdn links, então eu vou pegar aqui o link de produção, vou copiar esse link aqui, que é o do react, e aqui eu vou registrar o react, então react, dois pontos, esse link, depois vamos ter react-dom, e vamos ter um link para ele, que é esse link aqui de baixo, vou copiar esse link da cdn, vou salvar, e essa cdn que está utilizando é essa aqui, deixa eu abrir para vocês verem, então, eita, não é essa aqui não, aqui ó, então esse site, o npkg, a gente consegue baixar arquivos de pacote npm, arquivos buildados através de uma cdn global, disponível para a gente, então vou fechar o site do react, então aqui a gente definiu uma dependência chamada react, e uma chamada react DOM, então eu vou salvar, agora, no nosso console não deu erro nenhum, e se a gente, vou fechar o console, ó, fecha, e aqui, a gente tem o nosso micro frontend, então nesse caso, esse aqui é o micro frontend, e esse outro aqui é o outro micro frontend, mas por que que os dois estão na mesma página? porque aqui no nosso root config, quando a gente utiliza o active when com array, ele vai fazer o match por barra, então barra, quer dizer que ele sempre vai renderizar esse micro frontend, então se for barra A, barra B, barra react single, barra react lazy, barra contact, sempre vai renderizar essa aplicação, e o mesmo serve aqui para o nosso barra react single, sempre quando for barra react single, alguma coisa, ele vai registrar essa aplicação, e para a gente resolver isso, a gente pode passar uma função, e essa função vai retornar booleano, se for true, vai renderizar o micro frontend, se não for true, não vai renderizar, e aqui preparando essa função, a gente recebe o location, e aqui eu vou fazer assim, location.base name, é igual, igual, igual a barra, então se for, beleza, e aí eu vou copiar, vou jogar aqui embaixo, então aqui vai ser barra react traço single, vou salvar, então, talvez eu escrevi alguma coisa errada, deixa eu confirmar aqui, window.location.pathname, coloquei errado, então aqui no base name, é path name, então agora, ele renderizou para a gente uma aplicação, deixa eu dar um zoom aqui, 200%, 200, foi, então no barra react single, ele renderizou o nosso micro frontend react single, e no barra na raiz, ele vai renderizar a nossa micro frontend padrão da same OSPA, e agora o que a gente pode fazer, é simplesmente vir aqui no nosso projeto, então eu vou apagar alguns arquivos, esses três arquivos na verdade, vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de app.js, aqui nesse arquivo a gente não vai ter esse set public path, e esse root component vai ser app.js, app e app, e por enquanto a gente não precisa desse erro, então, esse arquivo também é importante para a gente, todo micro frontend que a single SPI carrega, ou um parcel que a single SPI carrega, o arquivo que ela está baixando tem que conter essas três funções, essas três funções são obrigatórias, então bootstrap, mount, amount, e cada função ela vai ser responsável por uma coisa, a bootstrap ela vai começar a preparar o nosso micro frontend para estar na página, então ela vai criar uma div, vai adicionar um id root para essa div, ela vai começar a preparar para o nosso micro frontend ser montado na página, a mount é que de fato vai adicionar o nosso UI, nossos componentes renderizados no DOM, então a mount ela vai realmente pegar o que a bootstrap fez, o preparo que ela fez, e a mount vai utilizar isso para de fato renderizar no DOM o nosso micro frontend, e a mount diferente da mount, ela vai fazer o que a gente chama ali de desmontar o DOM, então ela vai remover do DOM os nossos micro frontend, e para o React a single SPI ela tem essa função, então single SPI React, que ela tem também esses ciclos de vida definidos padrão para a gente, mas a gente pode implementar eles na mão, não tem problema algum, mas por padrão os projetos React eles vão vir com essa single SPI React pronta para a gente fazer a utilização, e para essa função a gente passa esse objetinho, e nesse objetinho a gente vai passar a instância do React, a instância do React DOM, e qual que é o componente principal que ele vai montar na página, então qual que é o primeiro componente que vai ser idealizado na nossa aplicação, então a gente chama de root component, eu coloquei aqui o app, e o app, deixa eu pegar aqui que eu tenho uma colinha pronta, cadê o app, tá aqui, copia, cola aqui, então para a gente não perder muito tempo com o React em si, com coisas do React, vou deixar pronto isso aqui, então vamos vir aqui agora no barra react single, e a gente tem ele simplesmente um contador, então o incremento ele vai comentar, o decremento ele vai descrementar, e isso é uma aplicação React comum, então isso aqui a gente está utilizando hooks, a gente está utilizando coisas do React, não tem muito segredo, e um ponto importante é que esse name, quem injeta para a gente esse name, é essa função da single SPI, então o componente root que a gente passa aqui, ele vai receber essa props name, que é o nome da nossa aplicação em si, então com isso a gente já tem um micro front-end configurado, agora vamos fazer um outro micro front-end, onde esse segundo micro front-end, ele vai ter um sistema de rotas internamente, então eu vou fechar aqui, vou parar aqui, vou voltar para cá, vou parar esse micro front-end por enquanto, que a gente vai criar um outro, vamos na raiz da pasta do nosso vídeo, e vamos fazer de novo o npx create single SPI, então todo o nome do micro front-end, parcel, utility module, tudo que a gente for criar, que a single SPI fornece para a gente de ajuda, a gente vai utilizar esse single SPI, esse comandinho, esse selar da single SPI. aqui como de costume, o nome da pasta vai ser react-multiples, vai ser uma aplicação, vai ser react-npm, não vamos utilizar o TypeScript, nome da organização MC, e nome do projeto react-multiples, e agora a gente tem que aguardar de novo, todo o boilerplate, baixar dependência padrão, setar arquivos padrão, setar todas as coisas padrões, de um projeto base da single SPI. O nosso comando terminou, a saída que a gente teve foi a mesma, então npm start, passa a porta, e se a gente quiser testar, fazer alguma validação, a gente pode utilizar o playground da single SPI. Então aqui eu vou entrar na pasta do projeto, react-multiples, vamos fazer o nosso npm start na porta, enquanto ele vai subindo aqui, e a gente vai registrar no nosso orquestrador, esse novo micro-front-end. Então vamos aqui no index.js, mcconfig, vamos vir aqui embaixo, os nossos importes, vou adicionar mais um, que vai ser react-multiples. Então o nome da aplicação, que a gente vai importar, vai ser react-multiples, e o arquivo ele vai baixar, o mc-react-multiples.js, do local roxo até 1500. E aqui, a gente vai registrar os nossos, o novo, a nossa nova aplicação. Então, simplesmente vou trocar aqui o single, por múltiples. Vamos salvar. e aqui vamos acessar o barra múltiples, e está lá. Então o nosso múltiples, ele foi montado. Agora, vamos adicionar o sistema de rota interna para esse múltiples. Então vamos vir aqui, vamos parar ele aqui, e vamos instalar a dependência react-router-dom. Então, a gente vai dar n bibliotecas, que a gente pode trabalhar com microfrontier, com rotas em aplicações react, para esse vídeo a gente vai utilizar a react-router-dom. Ele já baixou, então vamos fazer o npm start novamente. Eita, faltou passar a porta aqui, menos, menos, menos porta. Vamos lá, subiu o servidor, build-over key, belezinha. Agora, a gente, aqui na aplicação, vamos começar a apagar algumas coisas. Então, lint, prer, eita, lint, prer, gest, não precisa, root, component, test, set publicpf, também não precisa. É, show de bola. Agora, nessa aplicação, deixa eu fechar o orquestrador, nessa aplicação nova nossa, a gente precisa começar a criar um sistema de rota, criar alguns ponentes, criar algumas páginas, algumas coisinhas. Então, para a gente não perder muito tempo no vídeo, eu vou acelerar o vídeo aqui, vou criar rapidinho aqui, é uma colinha que eu tenho, vou colar aqui os arquivos, e eu já volto. O que a gente fez aqui? Basicamente, tem uma pasta components, uma pasta layouts, uma pasta pages. A pasta components tem o componente root, da aplicação, que ele vai ser renderizado aqui no nosso single spa, aqui no nosso single spa, no root component, a gente passa no nosso ponto components root. O root, ele vai importar as nossas rotas, então, aqui a gente tem toda a configuração de rota, então, temos um browser router, temos um switch, para renderizar uma rota só, temos cada rota, temos o path barra, component home, about, contact. Depois, temos um layout, então, o que é comum em cada rota, então, a gente utilizou esse layout, para ele colocar esses menus aqui, para a gente, navegação, e temos três páginas, na página about, contact e home. Então, basicamente, está aqui, o nosso microfone, a gente está aqui, a gente está na home, porque a gente está na barra, se a gente vir para o about, ele quebrou, deu erro, e por que que deu erro? Porque, aqui em cima no RL, onde estava react-múltiples, ele ficou só para a barra about, e a gente não tem nenhuma aplicação, para o barra about, a gente tem uma aplicação, para o react-múltiples, e a partir do react-múltiples, a gente quer colocar, um sub-path na frente, vamos dizer assim, uma rota interna na frente, então, para isso, a gente vai vir aqui, nas nossas rotas, e aqui no browser-vout, a gente tem aqui, um base name, que vai ser react-múltiples, então, eu vou salvar, ele recarregou a página, se a gente colocar o about, está lá, react-múltiples-about, e qual que foi esse erro, que deu agora? Aqui, na nossa configuração, no orquestrador, no mcconfig, eita, não é que não, no single, sai do single, single spa, src, no root config, então, aqui no root config, a gente registrou, o nosso react-múltiples, só que a gente falou, que ele só vai estar ativo, quando for barra-múltiples, só que na verdade, a gente quer que ele fique ativo, sempre que for barra-múltiples, ou barra-múltiples, alguma coisa, então, a gente viu, que quando a gente tinha um array, ele ficava desse jeitinho, que a gente quer, barra alguma coisa, então, ao invés de ser uma função exata, a gente vai copiar essa string, e a gente vai trocar essa função, pelo array, vamos salvar, então, ele renderizou a aplicação, só que aqui, a rota interna, quem está renderizando, é o nosso home, então, contact, talhome, about, talhome, sempre renderiza o home, por quê? Porque aqui nas rotas, a gente não colocou o exact, então, vamos por exact aqui, vamos salvar, vamos colocar about, about, contact, contact, about, about, home, home, então, o path que ele estava dando ao match, era sempre esse barra, e aí, se fosse barra, about, por não estar exato, ele dava com o barra de cima, barra contact, por não ser o match exato, o match full da rota, ele pegava a rota de cima, então, a nossa configuração de rota, não estava por rota completa, por URL completa, estava assim, por começa com, então, começa com barra, renderiza o home, agora não, agora a gente está falando assim, ela é igual a barra, ela é igual a barra about, ela é igual a barra contract, então, agora a gente mudou esse match, e a gente consegue ter as nossas rotas internas, e com isso, a gente conseguiu terminar, mais um micro front-end, onde a gente tem rotas internas, e agora o próximo passo, a gente vai começar, a carregar um micro front-end dentro do outro, então, a ideia é que agora, a gente não crie uma aplicação, a gente vai criar um parcel, e esse parcel, a gente vai carregar dentro de uma outra aplicação, e depois a gente vai fazer a comunicação, dessa aplicação, com esse parcel, via eventos, ou via alguma outra maneira, então, como de costume, eu vou fechar tudo isso aqui, vou vir aqui, vou parar o nosso servidor local de desenvolvimento, vou na raiz da nossa pasta do projeto, e vou criar um novo projeto, single spa, então, como de costume, é npx create single spa, então, aqui o nome da nossa pasta, vai ser react parcel, ele vai ser uma aplicação, ou um parcel, react, vamos utilizar npm, não vamos utilizar typescript, nome da organização, mc, nome do projeto, react parcel, e aqui também, como de costume, a gente tem que guardar, total download, e o banner page, de um projeto base, react, com single spa, e finalizar, então, mais um projeto está pronto, a gente pode, como de costume, entrar na pasta do projeto, então, parcel, npm start, passa na portinha, para ele subir o servidor do epec, enquanto ele sobe aqui, vamos lá no nosso orquestrador, e registrar essa nova aplicação, então, index.js, mcconfig, vamos vir aqui no index.js, registrar, cadê? Com uma vírgula, copia, então, no lugar do múltiples, vai ser um parcel, e aqui, a gente vai realizar o nosso, parcel, então, react múltiples, vai ser o parcel, e a rota dele, vai ser exata, não vai ser mais, um start swift, então, react parcel, vamos salvar, vamos vir aqui, react barra parcel, e ele realizou o nosso parcel, então, mc react parcel, ele está montado, agora, qual que é a ideia do parcel? Vamos vir aqui, limpar os nossos arquivos de costume, então, o lint, printer, gest, não precisa, na pasta source, o root, o test, o public path, também, não precisa, vamos criar um arquivo, app.js, e aqui, no parcel, qual que vai ser a ideia? A gente vai criar um tudo list, bem simples, onde o parcel, vai renderizar a lista de tabela, e quem importar o parcel, vai ter o formular, para a gente adicionar a tabela, uma nova tarefa na tabela, então, de novo, para não perder muito tempo com esses códigos, vou pegar aqui uma colinha, vou copiar, e eu vou colar aqui, e agora, a gente vai vir aqui no nosso parcel, não temos mais o root, é o app, troca o root por app, não temos o public path, e aqui no root componente, é o app. vamos salvar, e show de bola, então, a gente tem aqui o nosso componente, sendo renderizado, e agora, vamos criar um novo aplicação, uma nova micro front-end, e dentro desse micro front-end, depois a gente vai importar esse parcel, então, vamos lá, vamos parar aqui, vamos voltar na raiz, rodar o nosso comandinho, para de sempre, então, create single spa, aguardar ele baixar algumas coisinhas, para ele poder aparecer lá, o prompt comando para a gente. Show de bola, vamos começar com o nome do projeto, então, react, sei lá, react, caraca, deu branco, o que eu ia colocar o nome? react, route, sei lá, aplicação, react, npm, não notícia typescript, nome da organização, mc, nome do projeto, react, qual foi o nome que eu coloquei mesmo? react, route, e vamos também aguardar todo o download, border plate, arquivos, preparo, e uma aplicação nova, single spa, base, finalizar. então, ele terminou, como de costume, vamos entrar na pasta do projeto, então, react, route, npm start, passa na porta, vamos no orquestrador, deixa eu fechar tudo isso aqui, então, fecha, close orders, fecha também, single spa, index, ejs, mcconfig, então, padrãozinho, e vamos adicionar um novo, então, joga para baixo, aqui no parcel, vamos trocar aqui para route, vamos salvar, e vamos registrar, aqui na hora de registrar, eu vou trocar o parcel, pelo route, porque o parcel, a gente não vai registrar ele aqui, a gente vai importar o parcel dentro desse route, parece que deu certo, vamos ver aqui, react, route, renderizou nosso route, então, vamos lá no nosso route, vamos apagar os nossos arquivos de costume, que a gente não utiliza, uma hora, a gente vai utilizar algum deles, vamos criar aqui um app, de IES, e aí dentro do nosso arquivo, de padrão, do route, vamos tirar esse route component, e importar o app, aqui eu estou fazendo rapidinho, não estou explicando muito, porque a gente já passou por isso aqui várias vezes, então, eu acho que já ficou bem claro, o que a gente está fazendo aqui, então, está lá, agora aqui no app, de novo, para a gente não perder muito tempo, com as coisinhas do react, eu vou pegar minha colinha aqui, eu acho que está na cola, não está na cola, deixa eu copiar de novo então, copia, e joga para cá, então, basicamente é isso, então, aqui a gente tem o form, a parte de tarefas, e no parse, a gente vai ter a lista das tarefas, uma dependência, que eu vou começar a instalar aqui, que faltou, vai ser a UUID, UUID, então, ela vai gerar os IDs de cada tarefa para a gente, vamos aguardar aqui, finalizar o download da UUID, foi, 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 vamos subir novamente o servidor de desenvolvimento, vamos voltar para cá, e é isso, e como que a gente pode fazer, para carregar, uma aplicação dentro da outra, e para começar a trabalhar com o parcel, a gente vai vir aqui, fazer assim, import parcel, from single spa react, barra parcel, e aí aqui, esse parcel, ele é um componente do react, que ele sabe renderizar outros parcels, então, a gente vai colocar embaixo do form aqui, eu renderizar ele, e a gente precisa passar uma propriedade para ele, que é a config, e fora essa propriedade, tem outras propriedades, mas, para o nosso caso, vai ser essa config, e aqui, a gente vai fazer o seguinte, system.import, na verdade, é uma função, que vai chamar system.import, e aqui, o que a gente vai importar? a gente vai importar, arroba.mc, barra react, traço, parcel, que foi basicamente, que a gente colocou aqui, no índice de s, a gente colocou aqui, react parcel, então, o nome que a gente colocou aqui, a gente vai vir aqui na app, e vai importar, então, não apareceu nada na tela, se a gente tentar abrir o navegador, ele deu um erro aqui, então, durante o mount, ele deu um erro, porque esse erro, ele não conseguiu achar o arquivo, então, ele tentou achar o arquivo aqui, e não conseguiu, porque o nosso servidor, para aquele arquivo, está parado, então, a porta 8500, então, aqui no nosso índice de s, a gente falou, olha, você vai baixar, quando alguém utilizar essa aplicação, esse alias, você vai baixar o arquivo, mc react parcel, j s, do localhost 8500, mas, nesse momento, o localhost 8500, ele está apenas com esse arquivo, então, a gente vai trocar a porta aqui, para 8501, eu abri uma nova abinha aqui, então, cd desktop, vídeo, vamos entrar lá, no react parcel, e aqui no mpm start, vamos passar 8501, então, vamos lá, parece que deu certo, então, aqui em cima, vamos ver, vamos ver, cadê, cadê, localhost 8501, e agora, a gente tem lá, o mc react parcel, então, vamos dar um F5, aqui na página, parece que deu certo, então, ele colocou aqui, parcel 0, que é o nome da aplicação, que ele passou, lá para o nosso componente, e aqui ele colocou, o iddesk, então, se a gente vir aqui agora, e digitar uma tarefa, então, nova tarefa, e dar um enter, a gente quer ser capaz, de adicionar isso, lá no nosso microfinite, e, como que a gente pode, fazer comunicação, entre o microfinite, então, comunicação, compartilhar estado, como que a gente pode, fazer esse tipo de coisa, tem várias maneiras, não tem uma maneira, certa ou errada, uma formal, e nesse vídeo, a maneira que eu escolhi fazer, vai ser através de, custom events, então, o próprio navegador, o próprio javascript, ele tem a finalidade, de a gente separar, eventos customizados, e eu gosto dessa maneira, porque ela fica, agnóstica de biblioteca, então, a gente poderia tirar, alguma biblioteca, para fazer um, um observe pattern, um pubsub pattern, coisa do tipo, então, rxjx, ou coisa do tipo, mas, nesse caso, eu preferi fazer, com um javascript cru, mesmo, sem nada, então, aqui, quando a gente submeter, o form, o que a gente quer fazer, a gente quer fazer assim, window, dispatch event, aqui a gente quer colocar, o new, custom event, e qual que é o nome do evento, deixa eu dar um enter, aqui, vai ficar melhor a visualização, o nome do evento, eu gosto de fazer, mais ou menos assim, eu gosto de colocar, arroba organização, barra o nome do projeto que disparou, então, react route, barra o contexto, que esse evento pertence, então, é um contexto de to do, barra qual é o evento, add-task, e aí, além de disparar eventos, e fazer uma comunicação, entre micro front-end, a gente pode compartilhar informações, então, aqui, o segundo parâmetro, a gente pode passar um objeto, com a chave detail, e para ela, a gente vai passar aqui, uma nova tarefa, que ela vai ter um id, que vai ser uuid, e ela vai ter um describe, que vai ser, ops, describe, que vai ser task, então, calma, que está um pouco confuso, já já, a gente vai ver certinho o que aconteceu, a gente vai dar uma olhada certinho, como que as coisas funcionam, então, vamos importar aqui, o uuid, então, import from uuid, vamos importar o v4, as uuid, então, teoricamente, isso deve ser o suficiente, vamos vir aqui, abrir o console, para ver se não dá nenhum erro, adicionar alguma coisa, salvar, nada, 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 então, não deu nenhum erro, mas também não adicionou na tabela, que a gente queria, isso porque, aqui no nosso parcel, a gente não está ouvindo esse evento, e a gente não está fazendo nada, com esse evento, a gente está disparando evento, e ponto final, então, vamos usar o nosso parcel, agora, react parcel, src app, aqui, eu vou importar, o novo use effect, então, use effect, vai ser uma funçãozinha, eita, vai ser uma função, opa, vamos colocar aqui, um array, como segundo parâmetro, porque a gente quer chamar, esse use effect, só quando montar o componente, e vamos fazer aqui, window.addEventListener, qual vai ser o nome do evento? arroba mc, barro nome do projeto, react route, barro contexto, to do, barra, a tarefa, add task, a tarefa não, desculpa, o evento que a gente quer disparar, então, vamos colocar aqui, vírgula event, vamos abrir uma, arrow function, e agora, o que a gente quer fazer? então, por enquanto, vamos logar só, chamei, chamei, chamei alguma coisa, beleza, show de bola, vamos vir aqui, está lá, qualquer coisa no texto, add, e logo aqui, o nosso log, então, o que a gente quer fazer aqui agora? a gente vai fazer assim, um update tasks, onde, old tasks, a gente vai criar um novo array, com todas as tarefas anteriores, e pegar o, event.detail, vamos salvar, e agora, teoricamente, tem que realizar uma coisa na tela, então, nova tarefa, enter, outra, mais uma, então, está lá, então, a gente tem a nossa comunicação, tem que fazer antes feita, e a gente tem o nosso compartilhamento de estado feito, e agora, eu só vou trocar esse name aqui, para não ficar esse parcel, eu vou manter o padrão dos demais, que é, arroba.mc, barro, greenact, traço, parcel, então, está lá, de novo, está lá, alguma coisinha, está lá, add, 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 então, a gente tem essa comunicação, e, vamos recapitular agora, o que está acontecendo, tá, então, a gente tem um micro front-end principal, que é uma aplicação, single SPA, e, essa aplicação, ela vai ter essa parte de cima, esse formulário, quando a gente clicar no botão, ou dar um enter no campo, a gente vai submeter o formulário, e a gente vai disparar essa função, a função, ela faz um preview and default, para que a página recarregue por padrão, e aqui, a gente está disparando um evento, e esse evento que a gente está disparando, ele é um evento customizado, onde, o nome do evento, vai ser esse nome, então, qual que é o padrão aqui, é, organização, nome do projeto, contexto, o tipo de evento que foi disparado, por que que eu gosto de fazer assim? porque, eu tenho certeza, que é muito pouco provável, isso aqui vai repetir, então, na mesma organização, para o mesmo projeto, para o mesmo contexto, dificilmente vai ter, dois eventos, chamados addTask, e aí, depois, o que a gente falou? Pô, a gente precisa passar a informação, lá para o evento, e aí, como segundo parâmetro, do custom event, a gente pode passar um objeto, esse objeto, a gente pode passar uma propriedade detail, e nesse detail, a gente pode colocar, o que a gente quiser, um objeto, um array, uma string, um número, o que a gente quiser, então, seria mais ou menos, o data, o payload, do nosso array, então, beleza, a gente disparou o evento, e o que a gente fez? Aqui no parcel, que é a aplicação de baixo, que é a tabela em si, a gente simplesmente, fez um useEffect, que renderiza, que chama apenas uma vez, só quando eu montar o componente, o que a gente faz? assim que montou o componente na tela, o que a gente faz? A gente faz um addEventListener, e aqui, o mesmo evento, que a gente colocou lá, no customEvent, o nome que a gente colocou lá, a gente tem que colocar aqui, e aí, a gente está recebendo um event, como segundo parâmetro, então, essa função, addEventListener, é como se fosse, onClick, onChange, onInput, doubleClick, onScroll, é a mesma função, só muda que, a gente não está utilizando, eventos nativos do browser, a gente está utilizando, o nosso evento customizado, e aí, a gente já recebeu, o nosso event, e aí, o que a gente faz? A gente chama a função, updateDesk, aí, a gente pega todas as tarefas atuais, cria um novo array, com todas as tarefas, e adiciona uma nova tarefa, que chegou via evento, então, lá, a gente fez, como segundo parâmetro, um detail, aqui, a gente faz event.detail, e a gente vai conseguir pegar, o que foi passado lá, no customEvent, e dessa maneira, a gente tem uma comunicação, de microfrontends, e a gente também tem, um compartilhamento de estado, entre microfrontends, e o próximo passo, que a gente vai ver agora, é, aqui, a gente está fazendo, um agent listener, e aqui, a gente está fazendo, um dispatch event, isso aqui, provavelmente, vai ser muito comum, a gente disparar eventos, e a gente se inscrever, em eventos customizados, então, para isso, a gente vai criar, um utility module, da Singers PA, onde a gente vai compartilhar, esse utility module, tanto com o react router, que é a aplicação, com o react parcel, que é o nosso parcel, então, para isso, vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui agora, eu vou criar uma nova linha aqui, talvez isso vai ficar um pouco pequeno, mas eu vou falando, então, vamos criar uma nova aba, vamos navegar até o desktop, vídeo, na raiz da pasta do vídeo, a gente vai criar um novo projeto, então, npx, create, single, do SBA, e como de costume, temos que aguardar, o CLI estar pronto para a gente, está pronto aqui, então, o nome da pasta, vai ser, úteis, por exemplo, úteis, vai ser, um utility module, vai utilizar npm, nome da Lipscript, nome da organização, MC, o nome do projeto, vai ser, úteis, e aqui, vamos aguardar de novo, tudo o boilerplate, tudo o download, todo o setup, base de um projeto, assim, o SBA, terminar para a gente, começar a utilizar, terminou, como de costume, vamos entrar na pasta, então, aqui é, o choose, dentro da pasta útil, vamos fazer, o nosso npm start, e a porta, a gente vai colocar aqui, 8600, para não confritar, não daria com nenhuma outra porta, beleza, vamos ver a saída aqui, cadê, aham, ó, o localhost, já está rodando, o localhost 8600, o nome do arquivo é, imc-útils, então, primeira parte, a gente vem aqui, no nosso orquestrador, define o import map, para ele, então, deixa eu fechar, esse monte de coisa, está aberto aqui, fecha, fecha, a gente vem aqui, no import map, vamos definir aqui, o nosso, imc-útils, que ele vai baixar, de 8600, esse arquivo, mc-útils, a gente não precisa registrar, a aplicação, porque isso não é uma aplicação, tá, então, agora, tanto dentro do parcel, quanto do route, então, do parcel, do route, a gente vai fazer o seguinte, é, vamos lá, calma, calma, vamos vir aqui primeiro no útils, útils, vamos apagar os arquivos dele, por padrão, lint, printer e gest, aí, aqui, ó, plug path também não precisa, e aqui no mc-útils, a gente vai, apagar tudo isso aqui, e o que a gente quer fazer, cada função que a gente exportar, aqui no mc-útils, ela vai estar disponível, para a gente importar, nos nossos micro-frontations, então, também tem uma colinha pronta, para não perder muito tempo, que basicamente, ele vai exportar duas funções, a primeira função, é um emit event, tá, ela vai emitir um evento, ou seja, ela vai disparar um custom event, com algum payload, e a segunda, ela vai fazer um lista event, ou seja, ela vai ouvir um evento, e agora, o que a gente vai fazer, aqui no nosso app.js, do parcel, a gente vai importar aquele arquivo, então, import, alguma função, from, algum lugar, e da onde é esse lugar? como de costume, a chave que a gente colocou no import map, a gente vai utilizar aqui, então, no index.js, a gente colocou, mc-útils, aqui o from, vai ser emitir mc-útils, e nesse caso, a gente vai fazer assim, um listem event, então, a gente vai trocar, o add event list, padrão do browser, por listem event, aqui, a diferença, basicamente, é muito simples, mas é só para a gente ver, como que a gente pode compartilhar, uma biblioteca, um módulo, entre os micro-frontations, então, eu vou salvar, aparentemente, não deu nenhum erro, se a gente vir no campo, digitar, e parece que está funcionando, então, eu vou fechar, e aqui, no app do route, a gente faz a mesma coisa, então, import alguma coisa, from, algum lugar, então, do, arroba, mc-útils, a gente vai disparar, importar quem? O nosso, emit event, então, vamos copiar, então, agora, aqui embaixo, emit event, qual que é o nome do evento, é, esse string aqui, e, o que que a gente quer passar, com o parâmetro, esse objetinho, com id, e describe, então, vamos apagar, o cdspatch, beleza, vamos salvar, aparentemente, não deu nenhum erro, se a gente digitar uma coisa no campo, digitamos, está lá, 1, 2, 3, e tal, está lá, e para garantir, que está funcionando, eu vou colocar aqui, por exemplo, um oi, então, está lá, tem o nosso oi, então, estamos lá, utilizando, está funcionando, da mesma maneira, então, a gente viu, como que a gente pode, também, compartilhar, um módulo, entre os MicroFrontchains, basicamente, o processo, é o mesmo, a gente vê aqui, registra o nosso módulo, a gente aponta, para onde vai baixar, esse módulo, e nossos projetos, a gente pode importar, através desse apelido, através desse alias, e, beleza, então, a gente já viu, bastante coisa, deixa eu fechar, tudo isso aqui, tem bastante coisa, a gente viu, como que a gente pode, ter um MicroFrontchains, por rotas, como que a gente pode, ter um parcel, então, o parcel, vai ser um MicroFrontchains, que vai carregar, dentro de outro MicroFrontchains, a gente viu, como que a gente pode, trabalhar com, um MicroFrontchains, que carrega um parcel, que é o route, o single, é apenas, apenas um MicroFrontchains, e uma coisa, muito comum também, é a gente trabalhar, com o Lazy Loading, então, as maneiras das aplicações, de NG, elas trabalham com o Lazy Loading, e Code Split, e o que que isso quer dizer? é que a gente não vai ter, apenas um arquivo JTS, no bando final, no nosso pacote final, a gente vai ter, um arquivo, que é o ponto de entrada, e esse ponto de entrada, ele vai carregar, arquivos sob demandas, então, se a gente for na rota A, carrega só o que a rota A precisa, se a gente for na rota B, carrega só o que a rota B precisa, então, basicamente, é a mesma coisa, que a gente fez com o múltiples, aqui em cima, só que esse múltiples, que a gente fez aqui em cima, ele carrega tudo de uma vez só, então, aquela rota Home, About, Contact, todo o JavaScript está lá, e, para a gente exemplificar isso, então, o que a gente vai fazer, vou fechar essa pasta, vou fechar essa pasta, vou vir aqui, vou lá na pasta do React múltiples, vou dar um npm start, 8500, vamos aguardar o Apex subir, subiu, vamos vir aqui no nosso Micro Frontier, no orquestrador, múltiples, carregou, agora, vou abrir a aba Network, vou dar um F5, então, ele carregou bastante coisa, então, React, DOM, React Productions, carregou bastante coisa, tal, só que se a gente trocar de rota, então, About, não carregou nada, Contact, não carregou nada, ou seja, tudo que a aplicação precisava para funcionar, ela já tinha carregado uma única vez, e, para exemplificar isso, para a gente ver como a gente pode fazer o Laceload, com o Single Spa, com o Micro Frontier, com o React, vamos vir aqui, e como de costume, criar um novo projetinho, então, npx, create Single Spa, vamos esperar o comando, o Prompt estar disponível para a gente, beleza, qual que é o nome da pasta, vai ser React-Lazy, vai ser uma aplicação React Single Spa, vai ser React, npm, não vamos utilizar a TypeScript, nome da organização, MC, o nome do projeto, vai ser React-Lazy, aqui também temos que aguardar todo o processo padrão, terminar, para a gente começar a utilizar o projeto, Terminou, então vamos lá, na nossa pastinha, vamos lá, limpa, é, cd, react-Lazy, vamos fazer nosso npm start, como sempre, e vamos limpar os nossos arquivos, como sempre, então, lint, brilher, gest, src, agora aqui tem um detalhe, a gente vai apagar só o root component, porque esse set public path, ele é importante para a gente, tá, então vamos lá, agora aqui, para não perder muito tempo, eu vou copiar a pasta source, vou copiar essas três pastinhas, e vou colar aqui nessa pastinha, e aqui, nas rotas, a gente vai trocar o React múltiples para lazy, e aqui no nosso MC, não vai ser root, vai ser components barra root, set public path tem, ciclo de vida, tá bonitinho, show, e aqui na nossa rota, vai ser react-lazy, deu algum erro, a gente não registrou a aplicação, então vamos vir aqui no orquestrador, vamos vir aqui no Winx.js, no mcroute.config, cadê o múltiples, vamos copiar igualzinho, não tem problema, então troca o múltiples por lazy, salva, fecha, e aqui o múltiples, troca o múltiples por lazy, salva, fecha, recarregando, o que aconteceu aqui, react-router-dom, ah tá, a gente não instalou o react-router-dom, então npm e react-router-dom, vamos dar um enter, vamos aguardar a dependência ser baixada para a gente, essa aqui eu acho que ela é rapidinha, não demora muito, está quase acabando, tá, foi, então novamente npm start, parece que subiu, então local host 8500, react-laze, tal, bonitinho, vamos recarregar aqui o nosso orquestrador, e a gente tem lá nossas rotas, então about, about, contact, contact, home, home, o detalhe aqui agora, é que na aplicação react-laze, aqui na parte de rotas, a gente tem que tornar essas rotas aqui, lazy, então a gente tem que aplicar uma técnica de lazy load, para que o react faça um code split, ou seja, ele quebre esses arquivos em javascript diferente, em bundles, em pacotes diferentes, para isso, eu vou vir aqui, deixa eu fazer um command d, vai fazer o seguinte, em vez de ser um import, vai ser uma função, const about, essa função, ela vai ser igual, a uma error function, que ela vai fazer o que? um react.laze, esse react.laze vai receber uma error function, que vai fazer o import, desses arquivos aqui, então vamos salvar, beleza, quebrou aqui, o que a gente fez de errado, vamos ver aqui, tá, então agora que a gente está trabalhando com lazy load, ou seja, a gente está carregando os arquivos sob demanda, a gente precisa utilizar a suspense do react, tá, então suspense, vamos encapsular ela, como parte de todo mundo aqui, eita, dupliquei, joga para lá, está lá, e aqui, a propriedade fallback da suspense, a gente vai colocar um h1, carregando, carregando, não, vou colocar aqui, é carregando mesmo, não tem problema, então, beleza, parece que está certo, show de bola, about, about, contact, contact, agora você pode ver, que quando a gente trocou de parte da primeira vez, ela piscou, por que ela piscou? porque o react renderizou o nosso h1 carregando, que é o fallback da suspense, quando ele terminou de carregar, o arquivo estava pronto, ele tirou o fallback, renderizou o arquivo, então, agora aqui no network, vamos recarregar, recarregar, vamos limpar o network, agora vamos trocar de rota, about, ele carregou mais um arquivo, se a gente for no contact, contact, ele carregou mais um arquivo, agora se a gente trocar, about home, então, agora ele não carrega mais nada, porque ele já carregou o necessário, para toda a aplicação funcionar, e, o simples detalhe, para que isso tudo funcione, é a gente ter esse set public path, então, esse módulo, system.js, através dessa função set public path, que a gente consegue linkar, o lazy load code sprint do react, então, os chunks do react, com o carregamento da system.js, então, sem esse set public path, a aplicação ia dar erro, então, a gente pode vir aqui, no arquivo raiz, eu vou apagar essa linha, eu vou salvar, então, deu erro, crashou a aplicação, porque a gente não conseguiu definir, os paths public, a gente não conseguiu definir, uma sincronia entre react e a system, a system.js, vamos dizer assim, então, a gente precisa ter esse set public path, para que eles consigam se comunicar, de uma maneira um pouco mais, exata, vamos dizer assim, e, é isso, agora, o que está faltando a gente fazer, então, uma coisa que está um pouco ruim, é toda hora, a gente tem que vir aqui na URL, e, trocar a rota manualmente, seria muito interessante, que a gente tenha um componente header, que ele vai ser compartilhado, com todas as aplicações, então, independente de qual link for a gente carregar, a gente quer realizar o nosso header, e a partir do header, a gente quer ter os nossos links de navegação, para fazer isso, a gente vai de novo, criar um novo projeto, então, npx create single spa, vamos esperar o nosso cliente, está pronto para uso, Beleza, o nome da pasta vai ser react-header, vai ser uma aplicação, vai utilizar react, vai utilizar npm, não vamos utilizar ntbscript, o nome da organização mc, o nome do projeto react-header, e de novo, temos que aguardar todo o boilerplate inicial, de uma nova aplicação, assim que o SPA finalizar, terminou, e aqui, já vou começar adicionando uma biblioteca, que vai ser react-router-don, isso porque o nosso roteador, ele vai utilizar o componente link, da react-router, para fazer a navegação, entre páginas, beleza, vamos fazer o npm start, aqui a porta, vamos colocar aqui, 8700, por exemplo, e aí, o que aconteceu, que deu erro, opa, a gente não está na pasta do projeto, então, cd, é aí que eu fiz cagada, deixa eu apagar aqui, essa pasta do loadmodules, rm-rf, fiz o npm start onde não devia, package lock, beleza, lc, 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 o react está, show, agora, dentro do projeto react-header, vamos instalar a react-router-don, e aí, como eu falei, o nosso header, ele vai utilizar o componente link, da react-router, para fazer a navegação, através da history API, e agora, a gente vai fazer o npm start, 8700, agora, eu também vou quebrar a página, vamos dar a nossa página no projeto, então, cd, desktop, vídeo, vamos importar aqui, por exemplo, o cd, react-single, então, npm start, 8500, então, temos o nosso header funcionando, temos o nosso single funcionando, e aí, de novo, como de costume, index.js, mcconfig, temos que registrar aqui, o nosso, os nossos novos fronts, então, react-header, e aqui, vai ser, nossa aplicação, react-traço, cadê, 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 header, é isso, é, show de bom, agora, o que a gente quer fazer, o react-header, a gente quer utilizar, renderizar em todas as aplicações, não interessa qual aplicação carregar, qual hot tiver, a gente quer renderizar o nosso react-header, ou seja, o cabeçalho da pai, então, aqui, a gente pode ver que ele não renderizou, se a gente abrir o nosso react-single, que é a aplicação que a gente está rodando, também não renderizou, por quê? Porque aqui na rota, a gente definiu uma rota exata, então, só se for barra react-header, ele vai renderizar, então, teoricamente, no react-header, deu erro, op, essa porta, eu acho que eu não troquei, é 8700, agora, tem o nosso header, e aqui, a gente quer sempre renderizar ele, então, a gente pode vir aqui, trocar isso aqui para um array, e colocar só uma barra, então, a gente pode vir aqui na raiz, então, na raiz, a gente tem aqui, react-header, e, aqui no react-single, a gente também tem o nosso react-header, agora, vamos criar a nossa aplicação, deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, cadê o react-header, apagar, printer-link-chest, apaga esses três arquivos, vamos criar aqui, o nosso app.js, e aí, aqui, deixa eu só fazer o seguinte, aqui, vai ser, não tem public path, e aqui, o componente vai ser o app, 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 e o componente root, app, então, vamos salvar, aqui, deixa eu pegar com a linha dele pronta, cadê ele, cadê, compartilhando o componente, o react-s, está aqui, copiar, e cola, então, eu vou salvar, então, está aqui, a gente tem lá o nosso react-header, que ele tem todas as aplicações que ele carrega, então, tem a single, tem a lazy, tem a múltiples, e tem a route, e, é isso, então, a gente conseguiu compartilhar um único componente, entre os vários micro front-ins, então, está lá, temos todos eles, deixa eu só colocar mais uma rota aqui, que faltou, que vai ser a, home, e aqui vai ser, to bar, então, está lá, home, renderizou a home, single, single, lazy, lazy, múltiplis, múltiplis, route, rounds, e, claro, que os companheiros internos não estão funcionando, porque a gente só tem o single em pé, rodando nesse momento, nessa máquina, agora, eu vou fechar tudo isso aqui, fecha tudo isso aqui, aqui, vamos fechar tudo também, e, qual que é o detalhe? a gente tem três pacotes, utilizando a mesma dependência, react-routward-on, ele está sendo utilizado no react-rout-header, no react-lazy, e no react-múltiplis, e, seria muito legal, que a gente baixasse, apenas uma vez, a react-routward-on, e não, a gente baixasse três vezes ela, e, para fazer isso, a gente pode fazer da seguinte maneira, a gente vem aqui, em cada aplicação, então, deixa eu parar aqui o servidor, então, em cada aplicação aqui, então, vamos vir aqui no nosso react-rout-header, no webpack dele, e aqui no webpack, uma das configurações que ele tem, é a possibilidade de externos, e, esse externos, a gente vai passar um array, com o nome das bibliotecas, que devem ser externas, nesse caso, é react-rout-er-don, e, o que significa, essa biblioteca, ela ser externa? Quando o webpack rodar o pacote, e ele buildar a nossa aplicação final, no bando, nos arquivos nossos, o core dessa biblioteca, ela não vai ser excluída, então, o react, ele vai excluir, o código fonte das bibliotecas, que tiveram definidas como externos, então, a gente tem que fazer a mesma coisa, para os três projetos, então, vamos vir aqui, o header, o laser, do webpack dele, vamos colar aqui, aquele externos, e vamos vir aqui no múltiples também, e vamos colar, aquele, ops, colar aquele externos, então, fecha aqui, fecha aqui, minimiza tudo, e agora, vamos subir de novo, então, vamos vir aqui no react single, vamos subir na parte do projeto, vamos aqui no react, header, lazy quer dizer, vamos dar npm start no lazy, e aqui no header, vamos parar e subir de novo, então, vamos ver, o nosso header subiu na porta 8700, parece que não deu nenhum, o nosso lazy subiu também, então, temos vários arquivos que ele mudou, está na porta 8500, e a aplicação que ele achou, se a gente olhar aqui no console, a gente pode ver que, o react single, calma aí que não é um single mais, é aqui o react lazy, então, ele falou que o header quebrou, porque a gente não conseguiu achar o react router 1, e o react lazy quebrou, porque a gente não achou também o react router 1, e agora, a gente pode vir aqui na single spa, nos nossos import maps, e aqui em cima, a gente simplesmente define, a dependência da react router 1, o react router, aqui, vamos pegar aqui, vamos entrar aqui nesse site, cadê aqui, unkpg, un, como que é o nome do site mesmo? unpkg, react router 1, vamos vir aqui no umd, vamos vir aqui no min, no arquivo minificado, view how, vamos copiar esse path, e colar aqui, vamos salvar, então, vamos recarregar a página, e parece que deu eu de novo, então, react router 1, react router 1, então, renderizou, então, a gente tem o múltiples, about, está lá, bonitinho, renderizando, a gente também tem o nosso router, nosso router, desculpa, o nosso componente header global, e aí, por fim, só para a gente confirmar, vamos vir aqui no nosso, na verdade, já está no lazy já? Ué, por que está com o nome estranho? Deixa eu ver aqui, o que eu fiz de errado, lazy, src, layouts, app, aqui, a gente está múltiples, aqui é lazy, boa, então, show de bola, agora sim, a gente vai lá no nosso, .punto bar, react múltiples, npm start, também deve funcionar, o app que mudou, se a gente vier aqui agora, no nosso múltiples, está aqui, então, agora a gente está compartilhando, a mesma dependência, para três micro frontings, que é o react header, react múltiples, e o nosso react lazy, e com isso, a parte de desenvolvimento, a gente terminou, então, agora seria legal, a gente começar a, a buildar o nosso orquestrador, a gente publicar o nosso orquestrador, o primeiro passo, é a gente vir aqui no nosso, mcroute config, e a gente pode reparar que, toda vez que a gente, eita, joga para cá, toda vez que a gente tem um novo, uma nova aplicação, a gente tem que vir aqui no nosso arquivo, index.js, que é esse arquivo, então, a gente tem que fazer a tarefa repetida duas vezes, então, vem aqui, adiciona aqui no nosso import map, e vem aqui no root config, e também importa isso, só que, isso tem um problema, porque, em produção, a gente vai ter que mudar a aplicação, só por causa disso, será que não tem como a gente, evitar ficar mudando a aplicação toda hora, e simplesmente, adicionar e registrar aplicações, de uma forma dinâmica, e isso tem, então, o que eu vou fazer, eu vou basicamente fazer isso aqui, eu vou copiar isso aqui, vou recortar daqui, vou vir no index.js, vou colocar aqui em cima, um mc single, na verdade, vou colocar aqui, arroba single-spa, welcome, vamos passar esse arquivo aqui, para cá, agora aqui, a gente vai importar, o arroba single-spa, barra, welcome, joga para cá, joga para cá, joga para cima, vamos salvar, aparentemente, deveria funcionar normal, então, está lá, temos nosso welcome, está tudo funcionando, agora, o que a gente quer fazer, basicamente, a gente vai criar uma API, e essa API, vai retornar, um array de aplicações, então, para fazer isso, eu vou vir aqui na mock, na verdade, eu acho que eu deixei pronta uma API, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é essa aqui, está aqui, cola, deixa eu ver se é essa, é essa aqui mesmo, então, aqui, eu deixei uma API pronta, então, essa API, ela vai renderizar, as aplicações nossas, então, é um array de aplicações, onde tem o nome da aplicação, o pacote, quando ela tem que ser ativa, e se o path dela é exato ou não, então, temos a single, temos a multiplex, é multiplex, sim, temos o lazy, é lazy, temos o route, é route, temos o header, é a header também, sim, então, é isso, aí, agora, deixa eu fazer essa última mudança aqui, que não vai precisar mais dela, então, agora, o que a gente quer fazer, a gente vai apagar tudo isso aqui, então, vamos apagar tudo isso aqui, e aqui em cima, vamos fazer assim, fetch, para esse endereço, aí, .dem, vamos ter uma resposta, vamos converter a resposta para json, vamos ter uma nova promise, .dem, vamos ter um data, vamos fazer um console.log, data, vamos salvar, vai dar erro, vai quebrar um monte de coisa aqui, não tem problema, então, nossa aplicação, nossa requisição terminou, a gente tem aqui o nosso objeto, applications, dentro dele é um array de aplicações, agora, eu vou copiar esse register, vou jogar para cá, e aqui, a gente vai fazer o seguinte, data.applications.forEach, e aí, para o forEach, a gente vai ter uma aplicação, que eu vou colocar app, e aqui, para cada app, a gente vai registrar ela, então, o nome vai ser app.name, o import vai ser app.package, aqui o active when, ele vai ser uma condição, então, app.exact, vai ser uma coisa, se não, vai ser outra coisa, se ela for exata, a gente vai utilizar a função, path name, e aqui vai ser app.active when, se não, vai ser um array, e a gente passa esse active when. Vamos salvar, parece que funcionou, e aí, só por desencarnar consciência, a gente vai chamar essa função start, só quando tudo terminar. Então, nesse ponto then, a gente faz assim, um ponto finally, chama aqui a promise, e faz, se tudo der certo, a gente chama o start. Parece que funcionou, vamos fechar aqui o console, está lá, então, o nosso home, single, lazy, multiples, múltiples, carregou múltiples, está lá o nosso contato, about home, react, então, parece que deu certo. Então, agora, a nossa API, que fala qual a aplicação, vai estar renderizada, e como que isso está funcionando. De novo, vamos pegar aqui a URL, e vamos entender, o que a gente fez aqui. então, vamos lá. Quando a gente carregar o arquivo mcroot, a gente vai disparar uma requisição para um endereço. Esse endereço, ele vai retornar um JSON para a gente, a resposta, a libada da resposta vai ser um objeto, onde ele tem uma chave applications, e essa chave applications, é um array de objetos, onde cada objeto nesse array, é a nossa aplicação que a gente quer registrar. E aí, cada objeto, ele vai ter um name, que é o nome da aplicação, ele vai ter o pacote, que é o pacote que a gente tem que importar, ele vai ter o path, que é quando a gente quer importar ele, qual rota que a gente tem da match para renderizar ele, e a gente está falando se a rota vai ser exata ou não. E aí, aqui, a gente faz a requisição, a gente pega o application, a gente faz um for it, percorre todas elas, e registra cada aplicação. E aí, para o nome, a gente passa o nome da aplicação, para o system import, a gente passa o nome do pacote, e aqui na regra de ativação, a gente verifica, a aplicação ela é exata? Ela é exata. Então, a gente chama uma função, verificando se a rota que a gente está, é a rota da aplicação, se não, a gente passa um array em si, que ele vai ser, não vai ser uma rota exata. E agora, a gente precisa publicar o nosso orquestrador. Então, o outro passo que a gente vai melhorar, é o nosso import map. A gente, basicamente, não vai fazer o import map aqui, mas o nosso HTML, o nosso EJS. Então, eu vou recortar tudo isso aqui, vou colocar aqui, e aí, aqui por hora, a gente não vai fazer nada. Aqui na pasta, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o import map.development.json, e o valor dele vai ser esse jsonzinho aqui. E o que a gente quer fazer? A gente vai ter que subir esse import map.development, para alguma CDN. Então, para a utilização aqui do vídeo, eu vou utilizar a DigitalOcean. Então, DigitalOcean. Vamos fazer, deixa eu fazer o login aqui na DigitalOcean. Beleza, continuar com o Google. Beleza, Matheus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, agora aqui, na parte de Space, eu vou criar um novo espaço. Então, cadê aqui, create, cadê space, spaces, nos Estados Unidos, não vou ativar a CDN, então, vamos definir o nome, então vai ser vídeo, como é o meu projeto mesmo? Que eu já esqueci, deixa eu pegar aqui, que vai ser mais fácil. Então, vai ser assim, vídeo implementando, SPA, então, vou copiar, vou colar aqui o nome, está disponível, vai criar no meu projeto Matheus, então vamos criar aqui o espaço. Vamos aguardar aqui a DigitalOcean fazer a criação do nosso novo espaço para a gente. Esse espaço na DigitalOcean é como se fosse o S3 da AWS, como se fosse o Google Cloud Storage da Google. Aqui, beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos subir um arquivo, que vai ser a parte do vídeo, single SPA, SRC, Import Map Development. Ele vai ser público, o Upload. Vamos copiar aqui o URL do arquivo. E aqui, a gente vai colar, então, no nosso script, a gente vai colocar SRC, e eu vou colar o URL. Então, salvei, quebrou tudo, vamos abrir o console, e deu erro de cores. vamos voltar aqui no nosso espaço, em configurações, adicionar uma configuração de cores, quando ele pegar, vai ser um asterisco, todo mundo pode utilizar, não tem problema. O ideal seria a gente restringir um pouco, mas aqui para o vídeo mesmo, vou deixar todo mundo pegando. Vamos voltar, recarregar, e qual que foi o erro aqui? No nosso Import Map, a gente está colocando barra a barra em tudo. E o ideal agora, é que a gente coloque o protocolo também, para que ele não utilize o HTTPS, quando não precisa. Então, vamos vir aqui, tal, tal, porque esse barra a barra, ele vai levar em consideração, ao RL do nosso arquivo, tá? Então, ou seja, aqui ao RL do arquivo, ela começa com o HTTPS, e aí, quando a gente colocou barra a barra, nas importações, nos nossos JSON, no nosso Import Map, ele vai utilizar HTTPS, barra a barra, só que a gente, na verdade, quer HTTPS, não HTTPS. Então, corrigimos, vamos fazer o upload novamente, então, upload, Import Map Development, público, faz o upload, pode trocar, não tem problema, trocou, tá lá. Então, se a gente voltar a recarregar, deu outro erro, porque deu erro, eu fiz alguma coisa errada, porque faltou dois pontos, aqui na frente do HTTP. Então, dois pontos, salva, agora sim, no upload, Import Map Development, ele vai ser público, importa, pode trocar, show, vamos recarregar de novo, não deu erro nenhum, registrou o nosso header, beleza, na home, registrou, carregou, nossa single SPA, single, laser, múltiplo, tal. Então, aqui, a gente não tem nenhuma aplicação rodando local, só o header, por isso que só o header está carregando. Agora, a ideia é que a gente publique todos os nossos microfontaines também, tá, tá, então, eu vou fechar tudo aqui, o que que eu vou fazer, vou fechar aqui também, vou parar aqui o servidor, e eu vou em pasta por pasta, eu vou rodar o comando build, tá, então, ops, se não de quando eu fui aqui, se é desktop, vídeo, então, na pasta react-header, então, react-header, vamos rodar o comando npm ground, build. Agora que a gente tem todos os nossos pacotes finais, vamos importar todos eles na nossa CDI, então, import, vamos vir aqui no, não é o single SPA, é vídeo, o header, dist, pega esses dois daqui, vamos importar, vamos ser público, importa os dois, então, vamos importar mais, e, show, agora, vamos criar aqui um import map na single SPA, então, vamos copiar e colar, e vamos mudar aqui, pra, production, e aí, basicamente, a gente tem que trocar, todas as, URLs, de todas as aplicações, então, troca, 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 troca isso aqui, troca isso aqui, então, vamos pegar, uma por uma, react-single, copia, cadê o react-single, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, então, beleza, então, a gente tem um import map de desenvolvimento, um import map de produção, agora, o que a gente quer fazer, aqui no nosso index jts, é, se não for local, então, eu vou copiar isso aqui, ó, então, se não for local, cola isso aqui, e aqui o import map, ele vai ser um production, é, deixa eu só ver se é production mesmo, deve ser production, porque a gente vai subir lá no espaço, e agora, vamos importar o nosso import map, então, vamos ver aqui, vídeo, single spa, src, import map production, copia, público, importa, tá lá, tá carregando, importou, deixa eu dar f5 aqui, agora, a gente vai vir aqui, ó, single spa, então, no nosso orquestrador, vamos buildar ele de novo, buildou, ele gerou a base dist, agora a gente faz o seguinte, serve, traço, s, dist, estamos servindo no nosso localhost 5000, deixa eu parar aqui o servidor de desenvolvimento, tá, então, só tem o 5000, vamos acessar aqui agora, localhost 5000, vamos dar um enter, carregou, o header, carregou o nosso home, se a gente for no single, carregou o single, no lazy, carregando, carregou o lazy, about, contact, múltiples, carregou o múltiples, no route, carregou o route, carregou o parça, então, ó, tudo tá funcionando exatamente igual, e agora, deixa eu fechar o navegador, posso vir aqui, e fechar o VS Code, agora, a gente quer vir aqui, ó, deixa eu abrir isso aqui, abriu, tá aqui, agora, a gente vem na Netlify, deixa eu logar na Netlify, beleza, vamos pegar a pasta dist, arrastar aqui na Netlify, tá buildando, o site ainda tá pronto, vamos vir aqui nas configurações de domínio, vamos adicionar aqui um domínio, que eu vou colocar, é, mf-react-single-spa, salva, vamos voltar pro projeto, parece que tá disponível, se a gente abrir, tá lá, carregou, o nosso header tá aqui embaixo, ó, home, single, carregou o single, tá funcionando, lazy, carregando, 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 múltiples, tá funcionando, e o route, carregou o route, carregou o parça, então, com isso a gente conseguiu deixar totalmente as coisas desacopladas, então a gente pode simplesmente ir no banco de dados, registrar uma aplicação nova, essa API vai mandar pra cá a aplicação nova, tá funcionando, aí a gente pode ir lá na nossa CDN, e mexer no nosso import map production development, apontar um novo endereço, que a gente também vai estar funcionando, então agora tá tudo dinamicamente, e pra esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, então a gente fez várias implementações, vários micro front-end, resolvamos vários problemas comuns no dia a dia, e o ponto importante do vídeo é, a gente sempre partiu do zero, então toda aplicação que a gente criou, a gente criou do zero, seja com o single SPA, ou com o React, e no dia a dia, muito comumente, pode ser que a gente comece a aplicar micro front-end, de uma forma que não seja do zero, que seja uma aplicação existente, e pra aplicar micro front-end na aplicação existente, basicamente o processo é o mesmo, aí a gente tem que mexer no IPEC, o IPEC tem que buildar apenas um arquivo, e a gente também escolhe quais dependências, quais broad tags vão estar naquele pacote, e se esse IPEC estiver utilizando lazy load, a gente tem que configurar lá o nosso public path, da system.js, mas fica tranquilo que para os próximos vídeos, eu pretendo gravar, gravar um vídeo transformando uma aplicação React, na aplicação single SPA, e uma aplicação React, na aplicação single SPA parser. E um outro ponto também é que, a gente criou só micro front-end com React, isso porque o CLI da single SPA, para o Angular e para o Vue, ele ainda não está muito bom, então o ecossistema da single SPA, hoje para o React, ele está um pouco mais à frente, está um pouco mais funcional, e também para os próximos vídeos, eu pretendo gravar micro front-ends de Angular, então um vídeo só para o Angular, um vídeo só para o React, um vídeo para transformar o Angular React existentes, para micro front-ends, e um vídeo também para a gente importar Angular dentro do React, React dentro do Vue, Vue do Angular, então fica tranquilo, que aos poucos, conforme for dando, eu vou gravar novos vídeos de micro front-end, então seja para a produtividade existente, seja para outros frameworks, seja para outros assuntos, então no canal tem uma lista exclusiva de micro front-end, eu vou deixar na descrição do vídeo essa lista, e se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, que você vai receber as notificações dos novos vídeos, e é isso, espero que você tenha gostado, não deixe de fazer o seu comentário, então comenta o que você achou, comenta se você já conhecia esse micro front-end, como que é a sua experiência com micro front-end, se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o YouTube a recomendar o canal para mais pessoas, recomendar os vídeos para mais pessoas, e a gente se vê nos próximos vídeos, tchau!